Uau! Capítulo 916 de One Piece, gerando teorias pra pelo menos mais 10 anos. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo aí um resumão do capítulo 916 de One Piece, que foi sensacional. Diversas informações foram inseridas, personagens antigos que voltaram. E muita coisa legal aconteceu nesse capítulo que vai ficar marcada aí pra muita gente. Mas não preciso nem falar que antes de ser novo no canal, bem-vindo. Se inscreve aí, inscrito uma galáctica e já manda aquele like pra ajudar o canal. Neste capítulo, os convidados de todos os reinos do mundo chegam, enfim, à Terra Sagrada de Maria Roa. No que parecia apenas mais um capítulo de regresso de alguns personagens antigos da série. nos trouxe algumas surpresas, principalmente nos últimos quadros desse capítulo. Que causou, digamos aí, certas dúvidas. Começando aí pela chegada a Maria Roa, que o nosso narrador da história, né? Oda, apresenta como a Terra Sagrada na mais alta e coloção expansão da Terra localizada. A Headline está no centro dos oceanos, em onde resendem os descendentes dos criadores desse mundo. Todos os convidados viam-se perplexos com a imensidão e a beleza dessa Terra Sagrada. A primeira coisa que podemos notar é uma vida verdejante naquelas árvores, arbustos, crescendo na pedra indestrutível da Headline. Não se sabe ao certo como fizeram. Talvez pesquisas, talvez algum poder de fruta de um usuário pra manter toda aquela colossal estrutura verdejante e viva naquelas rochas indestrutíveis. Bom, e Xirahoshi, né? A nossa bela princesa sereia, ganha um bastão de conexão que faz supostamente mover o chão como se fosse uma esteira rolante. Mas o que acontece na realidade é que cada vez que alguém pisa naquela passagem, a Terra na verdade é movida pela mão de obra de escravos que os Tenryubito mantém ali presos. Pobres coitados. Eis aí que vemos uma cena interessante. Um Tenryubito bastante interessado em Xirahoshi, admirando a sereia na janela de sua residência. E é provavelmente o mesmo de Xabaoude, aquele que Zouro tentou atacar. Então algo que ainda vai dar muito pano pra manga é a volta desse Tenryubito nesse arco. E enfim, os convidados da Reverie chegam à entrada principal do castelo. Já dentro do castelo, a praça de socialização, os membros do reino vão se conhecendo, conversando interesses políticos e tudo mais. E como esperado, Xirahoshi foi o centro das atenções, tendo diversos candidatos para casamento, ao qual ela recusa com um não seco e gélido, acabando com o coração dos pretendentes. Temos a volta também de Vivi, a princesa de Alabasta e Rebeca de Dressrosa. Além de personagens antigos, como a Paul, que foi derrotada por Luffy e acabou criando um novo reino e acabou sendo convidada ali pra Reverie. Doutora Cureja e Dalton, que agora se chama Reino Sakura, também estão presentes nessa confraternização. Todos eles interligados por Luffy, acabam se encontrando e iniciam uma conversa sobre o que aguarda o nosso querido futuro Rei dos Piratas. E saindo da Reverie, temos uma mudança de quadro inesperado e muito interessante, trazendo muitas informações e trazendo também muitas dúvidas. Somos transportados para Impeldal, onde o foco muda, pra ninguém mais, ninguém menos que Doflamingo, talvez aí um dos melhores vilões de One Piece, onde ele pergunta a Magellan se ele o está protegendo contra os supostos assassinos enviados pelos Tenryubits para assassiná-lo. Talvez Doflamingo saiba demais e ele continua o seu discurso, dizendo que não importa se as pessoas descobram o segredo de Maria Erroa, porque o poder tem vida muito curta e apodrece muito mais rápido do que se imagina. E enfim, chegamos à cena de explodir mentes, que Ishiro Roda faz perfeitamente. Em um dos quadros, alguém em Maria Erroa com cartaz de procurado de Luffy, e outro que não é possível identificar, que é o chuto ser do Dragon, e você já vai entender por que pode ser o outro cartaz do Dragon. E na frente dessa silhueta misteriosa, que não é o Green Bull, o Green Bull sempre em silhueta, mas não, agora é diferente. Na frente dessa silhueta misteriosa tem um chapéu de palha gigante, semelhante ao que Luffy usa e que aparentemente é o grande tesouro de Maria Erroa. Talvez essa sombra com cartaz de procurado do Luffy seja o Vegapunk, quem sabe, ou talvez pode ser a mãe do Luffy. E ela é uma das Tenryu Beats, até porque se tem a impressão de que se utiliza um tipo de coroa na sua cabeça, o que seria algo até interessante se for verdade que a mãe do Luffy fosse uma Tenryu Beats. Eu falei em um vídeo anterior que o Ivankov era a mãe do Luffy, a galera tá acreditando. Não, galera, pô, o Ivankov, eu tava brincando, o Ivankov não é mãe do Luffy. Pode ter teoria aí, mas é totalmente zoeira, não tem nada a ver. Como é que o Ivankov vai ser a mãe do Luffy e não lembra dele? Então eu falei aquilo brincando e as pessoas ainda comentam lá no vídeo, o Ivankov é a mãe do Luffy, me explica como? Não, não é. Talvez a mãe do Luffy seja essa silhueta. Oda já confirmou que ela está viva e vai aparecer no mangá. Então aí vem a ligação do outro cartaz que está na mão dela ser possivelmente do Dragon. Quem sabe ela está olhando o seu filho e o seu marido. Mas são apenas teorias. Não dá pra entender muito bem a ligação do porquê Doflamingo diz que o poder do tesouro tem vida curta e apodrece muito rápido, mas podemos tirar daqui a ideia do porquê o Doflam tanto queria a Op-Op-Nomi do Lau. Talvez para aumentar a vida desse tesouro e utilizar ele de forma ilimitada. Mas e se o tesouro nacional é um humano ou corpo de humano? E Doflam queria a Op-Op-Op-Nomi para poder controlar esse corpo. Então no caso o tesouro não seria o chapéu e sim o que está enterrado abaixo dele. Talvez um corpo, talvez Urano, quem sabe? Talvez seja o primeiro da linhagem da família Di. Ou talvez o tesouro seja algo que se transforme naquilo que traz mais perigo para a cidade de Maria Rua que no momento é o chapéu de palha. Foi totalmente ignorado pelo governo mundial e agora está aí como um possível Quinto Yoko com uma tripulação enorme, várias pessoas apoiando ele, inclusive as que estão na Reverie. Então pode ser também algo que se transforme. Conhecendo a Ishiro Oda, ele vai dar uma explicação desse chapéu provavelmente daqui uns 10 anos. Então até lá, coloquem a cabecinha aí para fumaçar, fazer uma fumaça. Pense em algumas teorias bem interessantes porque é bem complicado tentar ligar os pontos dessa história maluca de One Piece. E é isso aí, o que você achou desse capítulo, curtiu? Eu achei bem interessante, eu li umas 3 vezes ali para conseguir entender, ligar alguns pontos, olhar os quadros certinhos, ver se não tinha nada escondido, nenhuma referência. Foi um capítulo sensacional, muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, manda um like, compartilha com os amigos, traz eles para o canal. Mas é isso aí, valeu por assistirem, fiquem ligados, até o próximo vídeo e fui!